Usar a ferramenta de alternar conta prejudica o perfil? Vem cá, que a Tati explica. Então, a ferramenta de alternar contas, ela existe e se ela existe, ela deve ser usada, ela pode ser usada, justamente porque muitas pessoas têm mais de uma conta aqui no TikTok, então realmente elas precisam utilizar a ferramenta de alternar conta para a hora conseguir acessar uma conta, hora conseguir acessar outra. Mas a questão é a seguinte, você só consegue participar das tarefas de pontos, que são aqueles pontinhos que você ganha assistindo vídeos, apenas se você estiver fazendo em uma conta só. Se você tentar fazer as tarefas de pontos em duas contas no mesmo celular, isso pode acabar bugando os teus pontos no TikTok, essa sua monetização. Então, somente se atentar a essa questão, mas utilizar, gravar conteúdo em duas contas no mesmo celular, isso não vai te prejudicar. Gostou desse vídeo? Então me segue!